Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é dia de Jam Session, então pegue sua guitarra, ligue seus pedaizinhos, coloque seus delay, coloque seus reserves, certo? Coloca tudo, coloca tudo que você puder aí, que hoje o bicho vai pegar. A tonalidade é Mi menor, então vem comigo. A tonalidade é Mi menor. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.